Eu visto uma discussão aqui no YouTube muito interessante, que é a questão da última entrevista do Ciro à Folha de São Paulo, em que ele fala claramente sobre os blogs e sujos. Esses blogs, essas profletagens aí, como Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e outras coisas aí que estão aí, né? Esses canais, essas plataformas aí, que nada contribuem. Eu sempre digo que parece que virou um chavão, que só a Rede Globo é que é ruim. Só a Globo é que tem o jornalismo ruim, então tudo que é da Globo não presta, tudo bem. E os outros, aí os outros podem publicar coisas que não são verdadeiras, enfim, porque o chavão da esquerda é a Globo. Olha, eu digo uma coisa, essa imprensa aí que se diz petista, que é petista, não sei, não me interessa, eu só digo uma coisa, eles pra mim não me contribuem em nada. Eles são piores que a mídia tradicional, porque eles trabalham com a mentira mesmo. Porque talvez a mídia tradicional, ela trabalhe com a verdade, mas manipula ela. Bom, pelo menos ainda tem uma verdade. No caso da mídia, essa dita alternativa, desses tais blogs sujos, tu não tem nem isso. É a manipulação mesmo. É a falácia em forma de narrativa. Então não me serve. É tu pegar e tu ver ali, por exemplo, num duplo expresso, elementos que estão ali, não vou nominá-los aqui, vocês já sabem quem são, em que você vê que esses caras aí têm interesses outros, que não a discussão política real. Então o Ciro tá certíssimo em bater nessa gente. O Ciro não falou nenhuma mentira. O Ciro não foi desonesto. O Ciro não contou nada que não aconteceu. Ah, mas é que não pode, porque... Ah, eles são uma mídia alternativa, vai fortalecer a mídia tradicional. Então é o seguinte, é essa mídia que mude o posicionamento dela. Ela que então começa a fazer algo relevante. O que eu acho difícil com figuras como esse, o Atusha aí do Brasil 247, é difícil. Com todo respeito, mas não dá. Então assim, o Ciro tem que falar essas coisas. E o Ciro não tem que se preocupar em agradar as pessoas. O Ciro tem que falar e dar a mensagem que ele tem que dar. Ponto. Enquanto a gente ficar no discurso político, em que a gente não pode desagradar este e aquele, a gente não vai fazer uma política real. Porque a gente precisa ser verdadeiro. E as pessoas precisam ouvir as verdades. Mesmo que elas não aceitem no primeiro momento. Mesmo que você pague um preço caro por não falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas a gente tem que falar a verdade. A gente tem que fazer a verdade ser de fato aquilo que liberte as pessoas. Porque caso contrário, se a gente só ir nas conveniências, a gente está mentindo para nós mesmos. Simples assim. Tchau. 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 Tchau.